Olá, bom dia! Terça-feira, 14 de março de 2023, o Jornal da Lese está no ar e a gente começa esta edição falando de um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de Sergipe no início deste mês, que inclui entre os beneficiários do Cartão Mais Inclusão as pessoas vivendo com HIV AIDS. A medida visa assegurar as necessidades alimentares dessa população. O projeto de lei nº 14-2023 de autoria do Poder Executivo foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Sergipe e visa consolidar o apoio à garantia alimentar às pessoas que convivem com HIV AIDS. Estabelecer isso foi muito satisfatório, por quê? Porque no sentido que hoje a gente dá um aumento no grupo dessas pessoas, antes o que era apenas no grupo restrito, hoje a gente já consegue dar, por quê? Porque a lei fez algumas alterações e isso conseguiu atender um grupo maior. Como estava no recorte antes da lei, porque houve uma alteração do projeto de lei, a gente só ia atender apenas 182 pessoas. Com o recorte, com a mudança da lei hoje, a gente estende e consegue atender até 466 hoje com benefício. Desde 2012, Sergipe atende mensalmente 500 pessoas com a entrega de cestas básicas, através da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania. Agora, por meio da nova lei, a Secretaria irá substituir as cestas básicas pelo cartão C+, que permite a essa pessoa portadora da doença fazer a escolha dos gêneros alimentícios com a transferência do crédito mensal de 200 reais. No fim do mês, a gente vai fazer a entrega dos cartões, para que a partir do dia 10 de abril, que é quando todos os cartões C+, eles passam a ter o crédito e o repasse de um não beneficiário, a partir do dia 10 de abril eles conseguem receber o cartão já e fazer as aquisições dos gêneros alimentícios em estabelecimentos que estão recebendo o tipo de cartão. Importante salientar que o cartão é de uso exclusivo para gêneros alimentícios, então a gente não pode estender para fazer outro tipo de compra que não seja apenas para alimentação. Mas vale ressaltar que para ter direito ao C+, existem alguns critérios. Os critérios para estar inserido no cartão C+, pessoas vivendo com HIV, é estar inserido no cadastro único, ter renda mensal de até um salário mínimo e estar em acompanhamento nos serviços de saúde para pessoas vivendo com HIV e AIDS. Para o responsável técnico pelo programa IST AIDS da Secretaria de Estado da Saúde, o C+, é de extrema importância para as pessoas que convivem com HIV. Ele frisa que para além da preocupação com a medicação, uma boa alimentação é essencial. É uma motivação até para eles, né, continuarem no tratamento. Funciona também nesse aspecto de motivar para se cuidar, cuidar da alimentação e cuidar dos medicamentos, tomar os medicamentos de forma correta. Isso vai ajudar na qualidade de vida, sem dúvida, esse cartão dá uma influência nesse aspecto de melhorar a qualidade de vida. A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a Unali, elegeu no último mês os parlamentares que vão compor as comissões temáticas da entidade nos próximos anos. Representando o Legislativo Sergipano, o deputado Samuel Carvalho, que está aqui com a gente, foi escolhido para presidir a Comissão das Cidades. E já iniciou as atividades junto à Unali, participando de um encontro com representantes dos Conselhos Federal e Estaduais de Engenharia e Agronomia em Brasília. E a gente vai saber um pouco mais, né, sobre esse trabalho realizado pela comissão e o trabalho que é feito pela Unali. Bom dia, deputado, seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Bom dia, muito feliz em poder começar o dia concedendo essa entrevista a vocês. A Unali, sou suspeito de falar pelo carinho que eu tenho por essa grande instituição, é a maior instituição do Legislativo da América Latina, representante do Brasil todo. Então, assim, eu fico muito feliz e lisonjeado, inclusive, em ter sido reconduzido como presidente dessa Comissão das Cidades. É uma comissão que foi criada em 2010, já temos aí algo em torno de 13 anos que foi criado, e essa comissão é muito importante para tratarmos de assuntos com relação ao desenvolvimento das cidades. Eu, como um bom municipalista, a gente entende que tudo acontece na cidade. É o lugar onde a gente dorme, onde a gente reside, onde enfrenta as problemáticas, e essa comissão é muito importante para tratar desse sistema, seja mobilidade urbana, segurança pública, porque a questão também é ambiental, saneamento básico, então é muito bacana fazer parte e estar hoje presidindo essa comissão muito importante ali da Unali. Samuel, você acredita que essa sua experiência, né, junto à Unali vai contribuir, claro, para essa missão que é importantíssima, que é presidir essa comissão, já que ela é tão completa, né, tão abrangente? É, creio que a gente tem os próximos passos agora e a gente retornar a nossa cadeira que nós tínhamos lá no Conselho das Cidades. Esse ministério, ele foi extinto e foi retornado agora, na verdade, já de filho, é o ministro das cidades, lá do Pará. Já pedimos a assessoria da Unali para entrar em contato com ele, porque a Unali, a Secretaria das Cidades, hoje conhecida como Comissão das Cidades, ela tem uma cadeira nesse Conselho, e onde é tratado todos os assuntos, as problemáticas de todos os municípios como um todo, então, muito importante a Unali continuar com essa cadeira lá na Secretaria das Cidades, no Conselho das Cidades. Isso mesmo, né, importantíssimo para acompanhar todos os processos e também pegar os projetos, muitas vezes, que deram certo, né, que estão em andamento em outros estados, em outros pontos do país, para também aplicá-los aqui. Eu acredito que a Unali, essa troca de experiências, esse network que acaba sendo feito, né, entre os estados, entre os deputados que fazem parte da Unali, também nesses encontros que vocês acabam participando, isso é muito positivo, porque vocês podem trazer boas ideias e bons projetos para os estados, né, respectivos aí onde atuam como deputados estaduais. Com certeza, a gente está tomando uma pauta muito interessante, que é com relação à questão do lixo. Está para surgir uma viagem, a gente está representando a Unali lá em Taiwan, ou na própria Califórnia, ou lá na Itália, com relação ao projeto Lixo Zero. A gente sabe que um dos grandes problemas de todos os municípios é a questão dos resíduos sólidos, é a questão do lixo. Então, a gente espera dar a nossa parcela de contribuição nesse debate, vamos agora finalizar o plano de ação da Comissão das Cidades para esse ano, devemos retornar à Brasília ainda na próxima semana, e assim a gente traz essa pauta, marcar uma audiência com o ministro da cidade, já der filho, e poder retornar essa cadeira que tínhamos já no Conselho das Cidades, e também trazer essas problemáticas de todos os municípios como um todo. Então, é uma grande comissão, e fico feliz no Sergipano, em primeiro mandato reeleito, é dar essa parcela de contribuição. Isso mesmo, e por falar da participação dos sergipanos, a Unali, nessa gestão, vocês estão aí em seis das doze comissões, uma participação muito efetiva da bancada de Sergipe junto à Unali. Com certeza, o deputado Jorge Passo, que é o nosso secretário-geral com relação à questão da Unali, a própria Lidiane que está fazendo parte, nós temos o deputado também lá de Itaporanga da Ajuda, Marcelo Sobral, Então, assim, fico muito feliz em estar fazendo parte desse time. São jovens parlamentares que têm dado sua parcela de contribuição. Estamos aí procurando com o nosso presidente da Unali para trazer e sediar, quem sabe, aqui no Nordeste, um evento sobre as problemáticas da cidade, a gente traz aqui para Sergipe. Sergipe que ama a Unali, e vamos aí, como sugestão nesse plano de ação, trazer uma conferência aqui no Nordeste para tratarmos dos problemas das nossas cidades, e claro, juntos encontrarmos as soluções que o povo sergipano e brasileiro tanto esperam. Isso mesmo, importantíssimo, né, trazer essas soluções, porque a gente sabe que muitas são as problemáticas envolvendo aí a gestão das cidades. Samuel, eu queria que você falasse para a gente a respeito desse desafio, porque é assim que vocês assumiram, né, as suas funções nas comissões da Unali, o trabalho já começou. Então, tem sido bastante intenso. Você, inclusive, estava agora recentemente em Brasília. É, a gente estava lá no evento do CREA, do Mútua, que é um evento muito bacana, porque a engenharia, ela envolve diretamente ou indiretamente todas as cidades. Então, seja nas grandes obras, seja nas pequenas obras, seja na questão dos resíduos sólidos. Então, foi uma grande conferência feita ali pelo CREA, a nível nacional, o Conselho, né, Fui muito feliz em poder participar e dizer o seguinte, é esse ano extremamente importante para que seja aprovada a questão do Pacto Federativo, a reforma do Pacto Federativo, a questão da reforma tributária também, que afeta diretamente os municípios. Então, tem muito trabalho pela frente, é uma pauta muito ampla com relação às problemáticas da cidade e fico feliz em estar dando essa parcela de contribuição ali a nível nacional, representando o Sergipe ali em Brasília. Agora, voltando um pouquinho para o seu trabalho aqui no âmbito estadual, né, você é sempre muito participativo, sempre debate assuntos importantes durante as sessões plenárias. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas pautas que você já trouxe para o Parlamento Sergipano e que você planeja também trazer, sugestões de projetos. Veja, a gente teve uma produção legislativa muito forte no primeiro mandato, mais de 40 projetos de leis aprovados e sancionados, tivemos uma excelente produção legislativa. Agora, não adianta a gente fazer as leis e as leis já não serem cumpridas ou executadas. Eu fiquei feliz, semana passada o governador pegou uma lei de nossa autoria e colocou como prioridade na questão do combate ao feminicídio, que é a lei que obriga os bares, restaurantes, casas noturnas, dar um aparato a uma mulher que esteja ali prestes a sofrer qualquer tipo de violência e agressão. Então vai ser feita uma reunião ampliada a próxima semana para que essa discussão seja feita e assim a gente poder ajudar as mulheres que infelizmente a cada, sei lá, 30 minutos uma mulher morre de feminicídio no Brasil. A nossa pauta também é a valorização da vida e da família através do projeto Basta. Temos uma agenda aí para o mês de maio e junho nas escolas estaduais, visitando as escolas e levando a questão da importância de termos psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Infelizmente, muitos jovens se automutilando. E também um mandato participativo. Por exemplo, hoje o nosso gabinete itinerante estará ali no Marcos Freire 2. Então é uma maneira da gente ouvir a população e isso reverter a indicação, requerimento e moção aqui na Assembleia Legislativa. É o mandato do deputado mais próximo do povo. O povo às vezes tem dificuldade de vir na Assembleia Legislativa no quarto andar. Aí o deputado vai às ruas e quero agradecer a Deus e também a nossa assessoria que tem se desempenhado um trabalho excelente e tem ajudado o deputado Samuel Cavalho a estar com o gabinete nas ruas. Samuel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, ao vivo nos estúdios, contando um pouco do seu trabalho e da participação importante agora na Unale. Desejo muito sucesso aí à frente dessa comissão que é importantíssima para nós e para todos os estados. Bom dia. Eu que agradeço, agradeço a TV Alesi e me coloco sempre à disposição. Ao vivo dá um friozinho na barriga, mas Deus abençoe. Obrigada, viu? E vamos a um rápido intervalo e na volta você confere. A Secretaria da Fazenda promove audiência pública para elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e a Semana Estadual dos Contadores de História. Voltamos já. Indiaroba está localizado no litoral sul do estado de Sergipe, a 100 quilômetros da capital, Aracaju, e sua população é de quase 18 mil habitantes. A economia do município está baseada principalmente na produção de coco, mandioca, laranja e abacaxi. Também são destaque a criação de gado de corte e a produção de leite. O fato de estar às margens do Rio Real, o município atrai visitantes nos fins de semana, contando assim com mais uma fonte de renda, o turismo. O PIB do município está dividido da seguinte forma. 55% estão relacionados à administração pública, 21% ao setor de serviços, 20% à agropecuária e 4% à indústria. No plano de desenvolvimento de Sergipe, a contribuição de Indiaroba é fundamental. Indiaroba, sua vocação impulsiona nosso estado. Eu sou Marcos Pereira Braz, tenho 63 anos, conhecido pelo professor Eri, desde criança que acompanha esses grupos folclóricos, com minha mãe do lado. Aí eu vim, cheguei até aqui, muntei esse grupo maravilhoso, lindo, As Mangabeiras. O grupo Mangabeira, ele foi fundado para homenagear o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho honra de ser mestre do grupo das Mangabeiras. Rivaldo Alves de Góes, nascido e criado em São Miguel do Aleixo, tem 77 anos e é mais conhecido como Vavá Poeta. Mas ele também é escritor e coordenista, faz parte da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano e se prepara para lançar mais um livro de poemas. Salve São Miguel do Aleixo, eu sou o poeta Vavá e esta é a minha arte. A Secretaria de Estado da Fazenda realiza hoje uma audiência pública para debater propostas para a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. Depois de pronto, o projeto é enviado pelo Executivo para a aprovação dos deputados na Alese. O repórter Marcos Borges traz mais informações. Um projeto que é inovador e que acaba sendo levado de uma forma muito interessante por parte da Secretaria de Estado da Fazenda e do próprio governo do Estado, que discute a lei de diretrizes orçamentárias em uma audiência pública. Algo que a gente conversa a partir de agora com o superintendente de orçamento da Cefaz, Carlos Eduardo Siqueira. Um assunto muito interessante, mas que às vezes as pessoas ainda confundem ou trocam um pouco, ficam inseguras quando a gente fala de LDO. Exatamente, Marcos. Nós temos a oportunidade de debater a lei de diretrizes orçamentárias que integra o ciclo da construção das políticas públicas. Do ponto de vista orçamentário, a lei de diretrizes orçamentárias, como o próprio nome diz, ela vai dar os parâmetros, as diretrizes para a construção do orçamento. O orçamento que vai especificar cada ação governamental, cada política pública a ser desenvolvida e entregue à população, ela se respalda, ela observa os critérios estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. E nesse momento é de fundamental importância envolver a sociedade. É de uma forma, como você comentou, muito inovadora. Nós vamos fazer uma live no YouTube e nós vamos então tratar do que são prioridades, quais são as prioridades do governo, quais são as prioridades para a sociedade nesse novo ciclo. Lembrando que essa LDO que está sendo debatida esse ano, ela diz respeito à construção do orçamento de 2024. Então, é uma tarefa de planejar, de nós prevermos o que é possível fazer e de que forma nós vamos fazer para construir boas políticas públicas no ano de 2024. Nós temos então algumas coisas, alguns assuntos a serem debatidos durante essa live. Nós vamos, além de estabelecer, de dialogar, de começar a construir, na verdade, essas prioridades governamentais passíveis de serem implementadas no ano de 2024, nós também trataremos de grandes números das informações que vão criar o parâmetro, criar o cenário dentro do qual nós vamos trabalhar. Nós sabemos que os recursos públicos são limitados e, bem por isso, precisam estar adequadamente estabelecidos para que eu não sugira, para que eu não apresente uma ação governamental fora da minha capacidade de gerir e da minha capacidade de financiar com o dinheiro público cada uma daquelas ações. Então, nós vamos demonstrar nessa live quais são os dados econômicos orçamentários do Estado de Sergipe. Nós vamos mostrar a evolução da despesa, nós vamos mostrar a evolução da receita e o que a gente espera de receita para o próximo ano e para os próximos anos seguintes. Nós vamos também apresentar qual é a situação da previdência pública do Estado de Sergipe, discutir o que a gente denomina como renúncia de receita, renúncia fiscal, que é aquilo que o Estado, na tentativa de incentivar a atividade econômica, acaba abrindo mão de arrecadar. E também vamos trabalhar, vamos dialogar com as pessoas, explicando os riscos fiscais, ou seja, aqueles fatos que, se acontecerem, podem prejudicar a receita pública, podem comprometer o orçamento, podem criar instabilidade, como, por exemplo, foi a pandemia de Covid-19, que a gente vivenciou até poucos dias e ainda estamos aí nessa, vamos dizer, nessa ressaca dessa pandemia, e isso influencia diretamente. Então, esses riscos são apresentados e nós vamos dialogar, expor para as pessoas, para que as interações, elas sejam cada vez mais qualificadas e a população compreenda e se aproxime do governo através dessa construção planejada de políticas públicas. Seria mais ou menos, superintendente, a necessidade das pessoas terem um pouco mais de compreensão como é que funciona o dinheiro público dessa máquina que é algo que acaba tendo influência na vida de todas as pessoas e, por isso, a audiência será aberta a todo e qualquer cidadão que queira participar? Perfeitamente, Marcos. A ideia é que a gente oferte informações qualificadas para, como o próprio nome diz, a audiência. A gente quer ouvir a população. Então, é aberta para todo o público. Vai estar lá no YouTube e nós temos duas formas de participação. No site da Cefaz, neste momento, www.cefaz.se.gov.br, existe um formulário, caso algumas pessoas entendam que é importante enviar antecipadamente o seu questionamento. Então, vai lá, preenche o formulário e nós vamos amanhã tratar do assunto. Mas também, em tempo real, no momento da live, que vai acontecer às 17 horas de amanhã, pode ser utilizado também o chat, aquela partezinha de conversa, de diálogo lá do YouTube e as pessoas podem ir interagindo em tempo real, mandando suas perguntas e nós vamos trabalhar com tudo aquilo que for possível dentro da nossa live. Muito obrigado mais uma vez ao superintendente de orçamento da Cefaz. Só lembrando que essa audiência pública vai esclarecer vários pontos, pontos importantes sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2024. Voltamos aos estúdios. A Academia Sergipana de Contadores de História está com uma programação especial, com diversas ações de incentivo à leitura e contação em diferentes pontos de Aracaju. As atividades fazem parte da Semana Estadual dos Contadores de História, instituída por lei aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe. Há muito tempo atrás, muito antes da escrita, a contação de história era utilizada como um meio de preservação da cultura e da sabedoria popular. É também contando e ouvindo histórias que resgatamos nossas memórias afetivas. Quem nunca ouviu de alguém da família uma história engraçada ou curiosa passada de geração para geração? As histórias vêm como uma chave que abre portas dos sentidos, da imaginação e do novo. A contação de histórias é a porta para o universo da literatura infantil. Muitas vezes é onde a criança vai conhecer realmente esse universo imaginário. Isso deve começar com os pais contando histórias para as crianças, também nas escolas, nas bibliotecas públicas. A contação de histórias vai mostrar para a criança esse aspecto lúdico e vai levar, conduzir a criança a ter interesse por histórias daquele tema, por histórias de um mesmo autor. Então, ela vai abrir o caminho para a literatura. Contar história como um elemento que integra o livro e a leitura. Já dizia Paulo Freire, a contação de história pode ser um ato de libertação. Se cada conto e reconto for momento de diálogo aberto e crítico com o compromisso e responsabilidade de formação de um ser humano digno, fraterno e justo. Nós temos as bibliotecas públicas, nós temos as livrarias, que possibilitam também aos pais mostrarem para as crianças os temas, as histórias, os materiais. Isso para cada faixa etária vai ter características próprias da literatura, materiais específicos, de durabilidade específica para uma determinada faixa etária. Até mesmo os bebês, existem os livros de banho, que vai então incentivar a criança o quanto antes a ter o contato com o livro e aproximar desse objeto o livro, sem medo, com vontade de descobrir o que traz nele, as histórias que ele traz. A Academia Sergipana de Contadores de História começou em 2017 com apenas 16 membros. Hoje reúne 26 acadêmicos que levam, através de seus contos, o estímulo da imaginação. Fundamos a academia com 16 colegas contadores e três colegas, eu diria que honorários pelos trabalhos que durante a criação da academia nos ajudaram, nos fortaleceram, nos deram asas para que a gente pudesse fazer a academia voar. E aí são compostos de professores, que são contadores, psicólogos, pedagogos, todo mundo que conta a história bem, a gente, opa, vem para cá, vem para cá. E eles vieram e nós estamos hoje aqui. Através da Lei Estadual 8.665 de Autoria da então deputada Kit Lima, é realizada anualmente, dentro do mês de março, a Semana Estadual dos Contadores de História. Para a presidente da academia, a lei veio para enaltecer o papel destes profissionais. A lei é muito ampla, ela tem várias coisas que podem ser feitas através da sociedade, através do poder público, e a gente está querendo cada vez mais disseminar essa lei para que todo o Estado conheça e possa desenvolver essas atividades. A academia, através dos seus acadêmicos, preparou algumas atividades, Então nós vamos ter no dia 16, agora, uma contação de histórias que vai acontecer lá no Centro Cultural Jota Inácio, ali na Talaia, das 14 às 16 horas, aberto ao público. No dia 18, no sábado, nós vamos ter também uma hora do conto, contação de histórias na Livraria Escariz, lá da Jorge Amado. E no dia 20, que é o Dia Nacional do Contador de Histórias, nós vamos estar realizando um seminário com palestras, lá na UNIT da Farolândia, com a parceria na Faculdade de São Luís, onde os acadêmicos vão estar discutindo temáticas relativas à contação de história, a importância dela. Então toda a sociedade Sergipane está convidada a participar conosco. Caí à noite de uma sexta-feira 13. Eu querendo provar a todos daquela localidade, que era capaz de dormir tranquilamente naquela casa que diziam ser mal-assombrada. Ouvir com nitidez o barulho de correntes que estavam cada vez mais próximas. Foi chegando, chegando, paralisei. Até então, não conseguiria dormir. Mas o cansaço levou-me àquela sonolência própria de um corpo que sentiu a pressão de um dia muito desgastante, cansativo, muito tenso. Cochilei? Dormi? Não sei. E antes de encerrar, uma última informação. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Jefferson Andrade, dará posse na manhã de hoje ao deputado Sérgio Reis, do PSD. Ele é suplente do deputado Jorginho Araújo, que assumiu o cargo de secretário de Estado da Casa Civil. O Jornal da Lese fica por aqui. E acompanhe outras notícias em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arroba TVA Lese 5.2. No Twitter, arroba TVA Lese, no QR Code. Aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até amanhã. E aí 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 E aí